Seguindo pessoal, eu sou o Poboda e hoje a gente vai tentar aqui jogar o Tom galera Num momento muito assustador aqui na verdade Eu espero que não seja assustador porque hoje eu vou tentar fazer alguma coisa diferente tá bom Que é basicamente jogar aqui e tentar ver e achar o Luca tá bom O Luca do filme da Disney, quer dizer da Disney, da Pixar, não sei qual que é Mas é um filme novo que tem aí tá bom Eu até assisti o filme desses dias e também ele me ligou galera Então se você não viu ainda, mas é muito importante de você se inscrever no canal Mas calma, 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 calma Que tem o desafio dos 5 segundos que é basicamente assim ó Eu vou contar até 5 e vocês aí de casa tem que deixar o like e também se inscrever aqui no canal Com apenas a sua unha galera, é muito rápido Mas se você não tiver a unha, eu sei que vai ficar muito difícil Eu sei que tem poucas pessoas que conseguem fazer esse desafio Então se você tá desde o começo esperando pra começar esse vídeo e não deixou o like ainda Eu tenho o desafio agora que é esse aqui tá bom Então eu vou contar até 5 e vocês fazem isso, então bora 1, 2, 3 Dá um tempinho pra vocês pensarem na vida 4 e 5 Acabou o desafio, comenta aí se você conseguiu Comenta assim ó, eu consegui porque você é muito bom E também comenta o emoji azul galera Porque a Ju é o mar né, e o mar tem água E o água, tem o Luca na água Então eu vi que ele é um monstrinho do mar lá e tal É muito legal o filme Só que na última vez que eu assisti, eu fiquei com medo galera Se você não viu, assiste que vai estar aqui no cardzinho Tá bom, eu vou deixar lá pra vocês Enfim, galera, eu tô aqui no tom Mas antes também, eu vou aqui no meu Instagram Tá bom, eu vou dar um salve pra algumas pessoas que já foram lá Já estão tipo, sempre seguindo e tal Vocês são demais, então se você quiser ganhar meu gift card Vai lá e me segue, tá bom Aqui um beijo aqui pra gostar Eu vou pegar aleatório, tá bom A NatTube34, que ela tem um canal muito da hora A Tainara Guiar O Re Andorani Nato, tá bom Muito obrigado A Tainara Guiar de novo A Yajuru Nacros Olha esse nome galera, que da hora Gente, o nome de vocês é difícil, tá bom Então calma, calma que eu vou mandar salve pra todo mundo Então comenta várias, várias coisas Quem comentar mais aqui eu vou responder, tá bom Enfim, eu tô aqui no tom O tom faz tempo Velho, o tom é muito bagunzeiro Porque olha aqui, o tom tem pra se jogar E ele tá tipo, fazendo uma parte de coisa Ele já tá com vontade de ir no banheiro É normal, né Eu sei, eu entendo Então é normal você sentir vontade de ir no banheiro Mas Bagunçar na casa inteira, galera Se você não viu, acho que a última vez que a gente jogou aqui Quem foi que invadiu, galera Comenta aí, se você sabe Foi o Cartoon Cat, foi o Siren Head Foi quem? Eu acho que foi o Long Horse, né Que é aquele cavalo com o pescoço gigante Que na verdade até é do bem, galera É do bem Enfim, o tom tá aqui Eu só não posso colocar ele pra dormir agora Porque, né galera Vocês sabem muito bem Que quando eu coloco ele pra dormir Sabe o que acontece? Eu vou dar Calma aí Eu vou dar um sabonetinho pro ratinho Comer, tá bom Afim Ué, mas até o ratinho tá com sono, galera Faz tanto tempo que eles normam Que até o ratinho tá com sono Aliás Olha quem eu tô aqui na mão, galera O ratinho do Tom, tá bom Então, olha E também, né Olha quem tá aqui O boneco de voodoo do Tom, galera Vocês querem a volta do boneco de voodoo Porque eu tenho do Ginger Eu tenho do Bean Eu tenho do Hank Eu tenho da Ana Eu tenho de vários e vários Quando eu tiver Vocês podem falar que eu vou comprar um novo E eu vou trazer pra vocês, tá bom Comentei Volta com os bonecos de voodoo Que a gente vai fazer isso, tá bom Enfim, galera Como eu disse pra vocês Eu não posso deixar o Tom dormir agora Porque a última vez que eu deixei O Long Horse Simplesmente apareceu aqui De verdade Não tô brincando Só que hoje Olha a gente passou de nível Caramba Que da hora Calma, eu tô animado hoje, galera Porque mesmo estando É que a gente cresceu também Hoje vai chover a altura que a gente tá Vamos tá ali na altura A gente cresceu bastante Dois dedos Ele praticamente cresceu muito Enfim Como eu disse pra vocês A última vez foi assustador Eu acho que essa vida aqui Não vai ser assustador Ah Que da hora Eu acho que não vai ser assustador Por conta que a gente Vai tentar invocar O Luca Do desenho, tá bom Eu vou tentar fazer aqui Um mix de Romã Com Maçã verde Eu acho que é isso E tá um suco de Flores Que diferente Vamos ver se ele gosta Uma madeira, galera Porque ele é bebê Olha o tamanho que ele ficou Ele ficou com a cabeça gigante O negócio dele Feito de cabeça gigante Enfim, ó Eu vou brincar um pouco com ele Porque se ele brincar Se ele dormir mal-humorado Em vez de aparecer o Luca do bem Vai aparecer o Luca Execute Tá bom Que é tipo aquele Luca do mal Aliás São três horas da manhã Eu não posso deixar nada acontecer Porque também Olha, tem uma cartinha Deixa eu ver Ai que susto Eu preciso que é alguma coisa Do... 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 Decomendo aqui Será que o Alberto Também aparece aqui, galera Será que o Alberto Aparece, galera Deixa eu tentar aqui E ir pra parte De baixo Aqui que é a parte da decoração Vamos ver se tem alguma coisa Diferente aqui, ó Tinha que ter uma piscininha, né, galera Tinha umas que tem as piscininhas Será que a gente consegue decorar E colocar a piscininha aqui? Porque eu sei que o Tom Ele ama piscina, galera Se não tiver Pelo menos eu coloco mais decoração Ó Decoração de praia Decoração de praia Porque já é o tema A praia É a educação do quê? Do Luca, né Tem que colocar, tá bom Tem que colocar essa Aqui uma areia Uma areia Aqui uma areia Uma areia tá legal ali Mas será que eu consigo colocar uma piscininha? Não, eu não consigo Então deixa a areia mesmo A casinha de praia Deixa eu ver Que a gente consegue colocar A casinha de praia Olha, cadê? 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 Tá? Deixa eu ver Aqui, ó, né, ó Aqui tosteiras Que é tipo o negócio da pérola ali E aí, tá bom As árvores Deixa as tropicais mesmo Que já estavam Perfeito, galera Eu acho que ficou muito legal Só a casinha que você tá falando Aqui a casinha Olha, deixa um navio de pirata Lá tem pirata? Se você assistiu agora Comenta tudo que você sabe, tá bom Que eu vou ver Tipo, junto com vocês de novo Esse filme Eu tô usando também um aplicativo Olha lá que da hora, galera Ficou muito bonito Eu tô usando um aplicativo Que tem moedas infinitas Então se você quiser Esse aplicativo Comenta pra mim Que você quer Que eu vou liberar Pra vocês na barra de comunidade, tá bom Eu ajudo demais vocês, galera Então não fica com medo De perguntar De pedir as coisas, tá bom Enfim Ó, eu já tava aqui Deixa eu tentar aqui Óbvio, da hora Foi decorado tipo de praia mesmo Mas eu vou tentar decorar aqui Esse lugar aqui da frente No sentido de praia Será que também tem? Aqui é o mapa do tesouro Olha, tem mesmo, galera Ó, aqui vai ser a praia também Aqui é cercadinho De, de quê? De praia Cercado praiano Bem que não mudou nada, né Aqui o cofre Vai ter que ser o cofre do tesouro As plantas aqui Vai ficar tipo Tudo de praia Eu não quero saber, galera Tem que ser assim Porque é do jeito que O não é onde que o O Luca mora, né, galera Eu tô com... Não, eu sei Eu tenho muita vontade De voltar a assistir Ah, a gente desbloqueou Porque a gente usou Todo o conjunto Mas agora a gente tem que fazer o quê? Tem que parar E colocar o Tom Quer dizer, eu vou deixar o Tom feliz, né Ai, galera Eu tô torcendo muito Pra que não Ninguém invada aqui Tipo assim Pra que quem invada aqui? Vai aqui O impostor do Among Us E vai aqui Tipo, do mal Ah, não Ele vai querer, o quê? Fazer o Tom Virar a vítima dele Então isso não pode acontecer Ou será A Marcia e o Urso Ai, não, não, não Ou a Marcia e o Pony Galera, não Cada coisa é pior do que a outra, né Enfim, eu já deixei o Tom aqui um pouco alegre Deixa eu ficar brincando com ele Ele tem que ficar bem alegre Ai, galera Desculpa pela brincadeira aí Mas tem que dormir E agora tem que ficar muito esperto Aliás, o do nosso quarto A gente não decorou Precisamente Calma aí Tem que decorar o quarto Tem que deixar completo O sistema de o quê? De praia Senão ele não vai nem perceber Ó, deixar um piso de madeira Eu acho que tá de boa Pro chutecer a três De concha De concha Porque a concha é do mais Será que tem uma cama da hora De praia Deixa eu ver Cômoda 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 Giratina Clássica Confortável A de bambu A de bambu Porque é feita de quê? De bambu Eu não sei Aqui é de onda E também aqui o armário Vai ser o quê? O guarda-roupa Feito de É Por favor Alguma coisa legal É, de bambu também Galera, é o ritmo aí Dos bambuzal A foto eu vou deixar Aquela mesmo Porque eu não tenho como mudar Pronto, já deixei Agora é só a gente colocar ele Pra dormir E ficar aqui Andando pra cá sozinho Aliás, eu tenho que fazer o quê? Aqui o negócio, né? Ai, galera Eu tenho que convocar Então, ó Um, dois, três E vamos falar Fala junto comigo Luca aparece, tá bom? Fala junto comigo Ao mesmo tempo Eu vou falar Luca aparece Uma vez, duas, três, três vezes Tá bom? A gente já aprendeu, né, galera? Então, ó Luca aparece Luca aparece E Luca aparece Ah Gente Nada apareceu Calma aí Nada apareceu Mas, calma aí Deixa eu ver que eu Tá Ele tá aqui Olha Galera Ele apareceu mesmo Ele tá tipo Dançando Calma aí, calma aí Ele apareceu aqui Deixa eu voltar lá pro quarto Pra ver se eu tô Tá tudo de boa Galera Deu Muito 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 certo Ó, calma aí Ah Ele sumiu Ah, galera Deixa eu ver aqui Na praia Aqui na frente Olha, eles estão lá atrás Ele E o Alberto Galera Que da hora Mano Que da hora mesmo Deixa eu voltar aqui Deixa eu ver Ah, que amanhã Ele tava procurando de volta Ah, não De novo Eu acho que ele apareceu Galera Porque a nossa cozinha Não está com tema de praia Só está com tema De doce Então eu devia ter deixado Ah, que pena, galera Eu devia ter deixado Tipo, tema O tema completo Ah, eles sumiram Foram embora Ah, não Nem no banheiro Eles estão Enfim, galera Deixa muito like Agora eu vou tentar acordar o Tom E eu vou tentar invocar Só o Alberto Aqui E vamos ver Se vocês querem ver Aliás, eu já trouxe o vídeo Jogando o jogo do Luca Também assistindo o filme Conversando com ele Por ligação Porque ele me ligou Galera, está uma loucura E também Agora eu vou comprar o McLunch Então comenta muito O McLunch do Luca Para vocês verem esse vídeo Enfim Lembrando que aqui no canal Tem dois vídeos Todos os dias Às meio-dia E é seis horas da tarde Então não esquece Passa sempre aqui Tá bom? Que é muito da hora A gente vai estar sempre Tocando uma ideia Eu vou estar sempre Respondendo os comentários De vocês Então comenta bastante Tá bom? Lembrando Quem comentar mais Tem resposta Para vocês E é isso Muito obrigado Valeu, beijo Falou, tio Agora eu estou o que? Querendo comprar o McLunch Eu vou ter que comprar Não, eu estou bem Eu vou ter que comprar 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 Eu vou ter que comprar